O golpe foi descoberto há uma semana pela direção do Hospital e Maternidade Marieta Konderbornhausen, em Itajaí. O pai de uma paciente recebeu uma ligação de um homem se passando por um médico do corpo clínico. O criminoso disse que precisava de dinheiro para realizar um exame urgente e dar continuidade ao tratamento da jovem. Por telefone, ele pediu R$ 1.500 para a compra de remédios. Como o pai da paciente não tinha o valor naquele momento, depositou R$ 500. Recentemente, o golpe foi aplicado em pacientes do Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Três pessoas foram vítimas. Uma chegou a sacar o dinheiro, mas na última hora não depositou na conta do bandido. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, por questão de segurança, os hospitais não passam informações de pacientes por telefone. Muito menos fazem cobranças por serviços. Em Jaraguá do Sul, o Hospital Filantrópico Jaraguá e o Hospital São José resolveram prevenir o golpe e emitiram um alerta para pacientes e familiares. O hospital não faz nenhum tipo de cobrança via telefone. É importante ressaltar para a população que os pacientes internados pelo SUS, o atendimento é 100% gratuito. E qualquer cobrança feita dentro do hospital é feita pelo setor responsável. A direção lembra ainda que os profissionais médicos não são responsáveis por entrar em contato com os familiares por telefone e que assuntos financeiros ou sobre saúde de pacientes são tratados apenas nas unidades. A central de regulação funciona para regular os leitos SUS na região. Então, ela se encontra em Joinvilha, a nossa central de regulação, e o médico regulador não tem a função de entrar em contato com pacientes. A conversa entre central de regulação acontece só a central de regulação e o hospital. Caso o paciente receba este tipo de ligação, a recomendação é entrar em contato com a direção do hospital e com a polícia o mais rápido possível. 裝o que a gente recebeu o desfe towards a casa do hospital